Vá e vem As estrelas caem do céu São amores vãos Vão morrer, enfim, no mar E lavar as mãos Apagar a luz do cais E as recordações E se voltasse o que passou Se não chovesse um temporal E se não se maltratasse o amor E não houvesse final Se a gente fosse o que hoje é Fossem mais leves o caminho e a dor E se tivesse, enfim, dado pé Tudo o que a gente sonhou Música E se voltasse o que passou Se não chovesse um temporal Música E se não se maltratasse o amor Música E não houvesse final Música 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 Música